Jyot Shikon Namastê, autoconhecimento, transcendência, divino no comando e ação! A primeira era, a segunda era e talvez a terceira era, tende a expressar a idade humana védica do Brahmacharya, que é a idade onde teoricamente você deveria estar aprendendo a ser um ser humano e um ser social. Ok? Na contabilidade, digamos assim, védica, você deveria estar nisso até os 20, 25 anos. Ok? Esse é o primeiro Ashrama, a primeira fase da vida védica. Ok? No Jyot Shikon Namastê, isso vai ser assim, teoricamente, idealmente, a primeira e a segunda era. Ok? A segunda fase, o segundo Ashrama, é o Gurrasta, que é a vida produtiva, que é quando você se torna responsável por manter a sociedade. E no Jyot Shikon Namastê, via de regra, isso vai caber entre terceira, quarta e quinta era. Grosso modo. Ok? O Gurrasta é a nossa idade laboral, vamos colocar dessa forma. Você poderia botar ali dos 20 aos 60, 25 aos 50. Ok? Onde você é o capitão produtivo da sociedade. Ok? Se você sair, a sociedade meio que, buf, toma um baque. Ok? É a locomotiva. Tá? Depois você tem a terceira fase, que é a fase Vanaprasta. Vanaprasta é quando você se afasta da sociedade. E você vai, digamos, morar suficientemente longe da cidade, suficientemente perto da cidade. Ok? Isso significa que você ainda é avó, mas você já não é mais responsável pela filha. Entende a diferença? Ok? No contexto carioca, eu digo em morar em Itaipava, em morar em Friburgo, em morar, digamos, nessa região que você está ali, no cinturão da cidade. Ok? Porque o Vanaprasta é justamente isso. É a borda externa da floresta. É onde você ainda, já está na floresta, mas você ainda consegue chegar na cidade. Você não está no alto do Himalaia. Ok? Esse Vanaprasta, dependendo de qual é o Dasha que você nasce, ele é o quinto, sexto e sétimo. Ok? Ou só sexto e sétimo. Tá? Então, não importa qual é a idade que a pessoa está. Se ela está no sexto e sétimo, do ponto de vista kármico, ela já está no Vanaprasta. Ok? Por exemplo, aquela pessoa que nasce no final da Nakshatra do Chukra, chega lá rapidíssimo. Que é um dos vídeos que eu já fiz lá, o dilema e tal. Mas isso acontece bastante no pessoal que nasce ou com a lua no final de Barani, ou de Purva Palguni, ou de Purva Achada, que são as Nakshatras de Chukra. Que, digamos, destoa do resto da sociedade. E a sétima, oitava, nona, mas principalmente a oitava e nona, é o quarto Ashrama, que seria o Sanyassi, o renunciado. Aquele que já foi para o fundo da floresta. Aquele que já não está morando mais em Teresópolis, já está morando depois, sei lá, de Itatiaia ou qualquer coisa que seja. É um lugar longe. Ok? Que as pessoas pensam, puta, para ir lá vai ser um perrengue. Ok? No conceito védico, é um lugar onde já ninguém mais te encosta. Ninguém vai mais te encher o saco. Já é o fundo da floresta. Ok? Então, na contabilidade védica convencional, é do 0 ao 25, 25 ao 50, 50 a 75, 75 ao 100. Ou 0 ao 30, 30, 60, 60, 60, 90, 90, 120. O que seja. Mas dá para ter uma ideia. Ok? E o conceito fundamental é que cada uma dessas, desses Ashramas, desses pedaços, ele tem um purusharta, que eu já gravei no outro vídeo, que é o purusharta e Ashrama. Que o Brahmachari, ele tem como princípio aprender sobre Dharma. O Gruhassa tem como fundamento gerar Artha. O Vanaprasta realizar os seus Kama. E o Sannyasi só se dedica a Moksha. Ok? É o quarteto fantástico do propósito da vida. Certo até aqui? A gente, na nossa cultura, não tem esse conceito de quarta idade. A gente só vai até o Kama. Que é você viajar de cruzeiro para Noruega. Ou qualquer Bahamas e Caribe que você queira. Certo? Porque a cultura védica não nega a terceira fase, que é a fase Vanaprasta, que você, ao mesmo tempo, ainda tem algum grau de obrigação social, como avô e etc. Mas você também está querendo fazer as coisas que você nunca fez na vida e que, se você morrer sem fazer elas, você vai falar, puta, devia ter feito isso antes de morrer. Ok? Porque essa quarta fase, esse quarto Ashrama, que é o do Sannyasi, do renunciado, ele deve se dedicar principalmente a autoconhecimento, Moksha. Que vai ser traduzido, no geral, como libertação, liberação, iluminação, etc. Na nossa sociedade, hoje em dia, a palavra autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual, caberia bem. Ok? Tudo bem até aqui? Então, todos eles têm um propósito. Dentro da nossa vida, a gente tem um propósito de, na primeira fase, cumprir o nosso, aprender a ser íntegro dhármico. Na segunda fase, aprender a gerar dinheiro e prosperidade. Na terceira, cumprir o nosso desenvolvimento de um nível de satisfação dos desejos. Ok? Esses desejos que ficam inquietando, sabe? Eu queria ir visitar a Índia. Eu queria ir, sei lá. Qualquer coisa nesse sentido. Ok? Não é necessariamente comprar uma televisão de plasma, o que seja. Ok? E isso é importante pra cacete. Porque essa terceira idade é o que ajuda você a chegar na quarta idade de boa. Ou seja, você tendo a sensação de que tudo que você queria fazer na tua vida, de realizar desejos, você já realizou. Pra quando você chega na tua quarta fase, na tua quarta, digamos, etapa, né, o ashrama, você poder se dedicar a se desenvolver espiritualmente sem pensar no seu bisneto, no seu neto e nem na sua filha. Tá todo mundo crescido já. Ok? A sua filha já virou avó. Então, tipo, a bisavó não tem que cuidar da avó. Sacou? Com a ideia da coisa. Só que a gente morre antes de virar bisavô e bisavó. E aí, a gente não tem essa quarta fase. Certo? E o Ayurveda, ele foi criado justamente pela compa... Não foi criado, mas ele foi, digamos assim, rechamado justamente pela compaixão dos rishis de perceber que as pessoas estavam morrendo muito jovens antes de ter a chance de vivenciar essa quarta idade. Certo? Então, de um ponto de vista de desenvolvimento espiritual, a primeira etapa do Brahmacharya, você dedica algo em torno de seis horas do teu dia para a prática espiritual. Teoricamente. Porque você está num ashram e você, digamos, tem um guru ali e a comida está ali, etc. E a tua função é estudar e fazer prática espiritual. Acabou. Tem a hora do recreio também. Ok? Mas o videogame, ele é ocupado por prática espiritual. Como a gente não tem prática espiritual e criança tem muita energia, ela tem que ficar no videogame ou televisão ou qualquer coisa assim. Porque tem um buraco existencial na vida da infância de hoje em dia. Ok? Aí, na fase do Ghrast, essas seis, oito horas de prática espiritual que a gente tinha, diminui para uma, duas, se você tem muita sorte do ponto de vista espiritual. Ok? Porque, no geral, não dá. Se você consegue, na fase do Ghrast, fazer meia hora, uma hora, duas horas de prática espiritual por dia, dada a quantidade de obrigação que você tem, que é cuidar de você, cuidar da tua saúde, cuidar do dinheiro, cuidar da família, cuidar do filho, etc. Cara, é bastante coisa. No geral, não sobra tanto tempo assim. Ok? Então, vai para um paradigma de ter uma, duas horas por dia. Ok? Na fase Vana Prasta, que é a fase aposentada da nossa cultura, você já tem aí de volta umas quatro horas para fazer prática espiritual, pelo menos. Seis horas, talvez. Ok? Então, nessa fase, você já acorda, você dedica duas, três horas do teu dia para fazer prática espiritual. Lá na hora do meio do dia, você dedica mais uma meia hora, que seja. No final do dia, mais umas duas, três horas. E você consegue chegar ali a umas quatro, seis horas de prática por dia. Porque você já não está mais trabalhando. O que você faz? Na nossa cultura, como a gente não tem esse conceito, você vê muita gente que se aposenta e fala O que eu faço da minha vida agora? Fica um buraco. Às vezes até morre de inquietação, de tédio. Certo? De ter que ficar só assistindo TV e jogando porrinha na praça. Beriba que seja. Ok? E aí, no geral, no ocidente, a vida acabou. Certo? Só que, na cultura védica, existe essa quarta idade. Onde você passa algo em torno de oito a doze horas por dia fazendo a prática espiritual. Nessa idade, a princípio, você já tem que cuidar, digamos assim, de atividade física do teu corpo. Muito pouco. Você faz um pouco de yoga, etc. Você tem que comer muito pouco. O seu metabolismo está bem devagar. Você só tem que fazer meio que uma oleação e tal. E passar o dia inteiro cantando mantra. O dia inteiro meditando. O dia inteiro fazendo de alguma forma de prática espiritual. Isso inexiste na nossa cultura ocidental. E nunca teve registro disso na nossa cultura ocidental. Nem na Grécia isso aconteceu. Nem na Idade Média Católica isso aconteceu. Nem no Egito isso aconteceu. Isso não aconteceu em nenhum lugar nunca da história ocidental. Certo? Talvez tenha acontecido ali com Jesus, quando ele ficou aqueles anos lá no deserto e tal. Mas a gente não tem a imagem do Saniásse na cultura ocidental. A gente tem a imagem do monge. Que na fase Grécia, ele abandonou a vida material para se dedicar ao mundo espiritual. Ok? Mas a ideia do Saniásse é que ele completou a vida material. E ali ele dedicou todo o tempo e energia dele ao conhecimento sobre si mesmo. Ao conhecimento sobre o Supremo. Ou qualquer coisa nesse sentido. Ok? Então isso ajuda a gente a ter uma certa framework. Um certo esquadro de entender como é o nosso processo de desenvolvimento espiritual a partir da perspectiva védica. Quando você entra na fase Saniásse, você já, teoricamente, a sua família nem é para te encher mais o saco de ir atrás de você. Porque todo mundo sabe que chegou a hora de finalmente você fazer alguma coisa, digamos assim, importante para o seu desenvolvimento espiritual. Ok? A gente na cultura védica vive algo em torno de dois, três quartos da vida para o mundo material e um, dois quartos para o nosso desenvolvimento espiritual. Porque assim a sociedade se balança, balanceia. Ok? E quando a gente chega na nossa sexta, mas principalmente quando a gente chega na nossa sétima era do de outros, o bicho pega. Porque no geral, a gente ou morre na terceira, ou morre na quinta, ou morre na sétima. Para, digamos assim, para a normalidade. Ok? A terceira é uma vida curta, a quinta é uma vida média e a sétima é uma vida, digamos, longa. Ok? Só que para além da vida longa, existe a vida excélsia. Existe a vida que, quando você segue o Ayurveda, o de outros, ou qualquer coisa nesse sentido, você consegue fazer com que teu corpo dure bem os 100, 120 anos que ele deveria durar. Ok? Então, quanto mais perto a gente chega da sétima era, veja bem, mais a inquietação do vou morrer se manifesta. Ok? Porque no geral, se a gente, digamos, não tiver méritos o suficiente, a gente não passa da sétima, no geral. Ok? Então, a sexta era, em um certo sentido, é a crise da meia-idade, onde a pessoa começa a enxergar a sétima era e fala, qual vai ser o sentido da minha vida, dado que eu já estou aqui e o meu processo de conexão interno ainda não está tão lúcido. A visão da morte já está ficando, digamos, mais evidente. E o que eu estou fazendo da minha vida? Qual é o propósito disso tudo? Qual é o sentido dessa perda de tempo? Se eu já parei de trabalhar, para que eu estou vivo? Muitas vezes, afinal, a nossa sociedade é definida bastante pelo quanto de produção você consegue gerar. Certo? Pelo menos a nossa sociedade capitalista e tal. Ok? Então, vamos entrar agora nessas nossas eras daqui e, digamos, escutar o resultado disso para o que o nosso mapa aqui na nossa frente está nos dizendo. Certo? Muito bem, simbora. Calma com carma. Aprenda de hoje e viva uma vida mais esclarecida e iluminada. Para cursos e palestras, visite namasterassas.com.br Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado em Namastê. Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste.com.br e respondo por lá. Namastê. Shanti, 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 hari yom.